Música Estamos no Maio Amarelo, uma campanha criada para chamar a atenção da sociedade ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Música Chamamos a sua atenção, condutor e pedestre, para as sinalizações em semáforos, placas e, principalmente, faixas de pedestres. Respeite a vez do outro. Música No trânsito, o sentido é a vida. Seja responsável. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Música No trânsito, o sentido é a vida. Música